Bom, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ative também o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, pessoal, vamos lá pra mais uma informação importante sobre o pagamento aí do auxílio-extensão para os beneficiários do Bolsa Família. Ontem, eu tinha trago um vídeo aqui no canal falando que algumas pessoas, né, mandaram alguns prints pra mim aí do aplicativo. Aplicativo Caixa Bolsa Família. Tinha algumas pessoas relatando que a partir do mês de dezembro o pagamento do Bolsa Família seria pago através do Caixa Tem. Então, o que tá acontecendo aí, na verdade, é que a Caixa está migrando aos pouquinhos. Alguns beneficiários do Bolsa Família já estão sendo levados ali para o aplicativo do Caixa Tem. E a partir do mês de dezembro vão receber o pagamento por lá, tá bom? Não são todos, gente. Não são todos os beneficiários que estão informando isso. São apenas alguns. Então, vou deixar bem claro aqui pra vocês é que a Caixa está fazendo aí a migração aos pouquinhos. Então, pode ser que o seu pagamento ocorra aí no mês de dezembro através do Caixa Tem, tá bom? Governo solicita e Caixa Tem poderá pagar também o Bolsa Família. Então, o governo federal fez a solicitação pra Caixa pra tá realizando o pagamento dos beneficiários do Bolsa Família também através do Caixa Tem. Vejam aqui essa matéria. A principal forma de pagamento do salário oferecido pelo programa social Bolsa Família atualmente é o próprio cartão do Bolsa Família. Para o próximo ano, o governo federal pretende mudar isso. A ideia é migrar para a poupança digital da Caixa que foi usada para depósitos do auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil. A mudança é estratégica para fortalecer o movimento de bancarização no país e consolidar as operações digitais do banco estatal, além de reforçar um ativo da Caixa que deve ser usado em uma futura abertura de capital das suas operações digitais. Segundo o documento interno do Ministério da Cidadania, a transição envolveria uma prorrogação até o mês de abril do próximo ano, que vem de um contrato firmado do ano passado entre as partes. O custo seria de R$ 210,9 milhões, uma redução de mais de 10%. Então, gente, qual é a expectativa aí do governo? Se o auxílio emergencial for prorrogado, que na verdade já está quase certo uma nova prorrogação, eles querem fazer isso até o mês de abril para completar um ano aí de pagamento do auxílio emergencial. Então, se o governo federal fizer uma nova prorrogação, os beneficiários do Bolsa Família já vão estar recebendo ali através do Caixa Tem. Então, a Caixa Econômica Federal sempre querendo ganhar vantagem também, né? Porque se o pessoal do Bolsa Família for migrado para o Caixa Tem, vai levar um público maior a utilizar o serviço da Caixa. Então, é isso aí que está acontecendo. Muitas pessoas já estão relatando que o aplicativo ali do Bolsa Família está informando que o pagamento vai ser através desse aplicativozinho aqui, o Poupança Social Digital Caixa Tem, tá bom? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha. Eu sei que essa informação não vai agradar muito a todos aí, né? Porque tem muita gente que detesta o aplicativo Caixa Tem, mas deixa o seu like para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!